Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. O que se destina a economia doméstica? Cuidado com lá e cuidados pessoais. Pessoal, hoje no nosso canal nós vamos estar aprendendo a fazer carne de hambúrguer caseira, pessoal. Olha que maravilha a receita de hoje, pessoal. É uma receita de muita, muita economia. E fora, né, que é uma fonte de lucro, pessoal, muito boa também. Porque querendo ou não, para quem trabalha em iFood, né, para quem trabalha, né, fazendo hambúrguer. A melhor coisa que você faz é aprender a fazer essa carne de hambúrguer, pessoal. Vamos para o passo a passo agora. Pessoal, é muito fácil, né, vocês estarem fazendo. Pessoal, vocês vão precisar de uma tábua de carne, de cebola, né, pimenta, né, pode ser molho de pimenta, pimenta do reino. Aquilo que vocês quiserem estar colocando, vocês podem estar colocando. Aqui, pessoal, eu estou utilizando, né, minha carne de, minha tábua de carne roxa em cima da branca. É justamente, né, porque já estava, né, preparado, separado o bife que eu vou fazer para nós, né. A carne de hambúrguer. Porque eu vou temperar em cima da tábua, né, pessoal, eu estou tentando corear minha tábua branca. Aqui, pessoal, eu já estou picando a cebola, mas não cometam o mesmo erro que eu cometi, certo? Eu piquei a cebola aqui e fui bater, né, no meio da carne, né, e acaba atrapalhando um pouco. Primeiro você bate a carne, depois você vai e coloca a cebola, viu, pessoal? Mas se vocês quiserem fazer assim também dá certo, pessoal. Nesse caso aqui, a gente vai estar pegando, né, eu peguei aqui, foi pernil de porco, né, carne de porco, sem gordura nenhuma. Mas caso vocês quiserem estar fazendo com peito de frango, dá pra fazer. Se vocês quiserem fazer com carne de boi, também dá pra fazer. Vocês só vão mudar o estilo da carne. Aqui, pessoal, você tem que bater bem batidinho. Mas vai batendo, batendo, pessoal, e vai colocando, mutuando a carne, tá vendo? Aqui vocês bateram, você vai sempre mutuando, né, e volta a estar batendo. Aí, de vez em quando, você dá uma cortada. Pessoal, a faca tem que ser a mais pesada. Aí, se você é uma senhora de idade, né, não consegue estar batendo, assim, direto, o que vocês podem estar fazendo? Picando, bem pequenininho, triturando no liquidificador. Dá pra triturar também, pessoal, no liquidificador, viu? Pessoal, pra ficar mais fácil para poder estar batendo, eu coloquei um pano de prato embaixo da tábua de carne. É certeiro, pessoal. Fica muito mais fácil para poder, né, estar triturando a carne. Pessoal, o que eu tô fazendo aí é carne moída. Sem usar processador, sem usar liquidificador, sem usar nada. Somente a faca e o auxílio de um garfo. Pessoal, quanto mais alto vocês batem a faca, né, melhor fica o corte. A faca tem que estar bem amoladinha também, viu, pessoal? E tomar muito cuidado, viu? Somente, né, dona de casa ou donos de casa adultos que podem estar fazendo. Crianças e adolescentes, né, que não tem muito controle com faca, não é bom fazer, não. Pessoal, essa receita de carne de hambúrguer dá para vocês estarem fazendo hambúrguer para vender, viu? Fica tão especial quanto, né, a comprada. Porque a carne comprada, pessoal, querendo ou não, né, ela tem um excesso de sebo, de boi, né, que não é muito bom para a saúde, né. Aqui, pessoal, a carne tá sendo triturada sem temperos, certo? Agora nós vamos estar colocando temperos. Nós vamos colocar os temperos aqui, pessoal, mas tomando muito cuidado para não salgar. Não pode salgar de forma nenhuma. Tá? É melhor você fazer sem sal, porque você sabe que a carne de hambúrguer desidrata na panela, do que você fazer salgado. Aqui, pessoal, nós vamos colocar o tempero, né, os temperos, né? Colocamos aqui a água. O tempero, pessoal, você sempre coloca, né, para menos. É melhor para menos do que para mais. Repararam, pessoal, que eu coloquei um copo de água cheio antes de pôr o tempero? Tem que ser assim. Ali, temperinhos de ervas finas, pessoal, que eu amo, pimenta do reino e molho de pimenta. Para dar um sabor muito especial, pessoal, essa água, ela praticamente, a carne suga ela toda, ela evapora, viu? Aí você colocou um copo de água. E nós vamos estar colocando, para cada um copo de água, nós vamos colocar meio copo de trigo, sem fermento. Meio copo de trigo, pessoal, para cada copo de água, entendeu? Tem que ser mais água do que trigo, vocês compreenderam, né? Aqui, pessoal, eu fiz um bife aqui, mais ou menos, umas 150 gramas somente. Olha a quantidade de carne de hambúrguer que vai me render em casa, pessoal. Não precisa mais, né, dona de casa, ficar sem carne de hambúrguer em casa. Pessoal, essa é uma receita de muita economia, que a dona de casa acaba fazendo, né? Tem um pedacinho de carne ali, né? E ela viu que não vai durar, né? Praticamente pelo tempo que ela precisa que dê. Ela pode estar fazendo essas carnes de hambúrguer aí, colocando na sacola já preparada, certo? A quantidade fracionada, e já colocar no congelador, e já congelar para a semana toda. É a mesma forma, pessoal, que você compraria uma carne de hambúrguer no açougue, né? Ou no supermercado, você mesmo faz em casa a sua carne de hambúrguer. Pessoal, o tempero é o carro-chefe da sua economia. E ali eu usei meia cebola pequena. Pessoal, gostou? Curte, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Deus abençoe você, se acaso, se ouvirem e não sejam inscritos também. Aqui, pessoal, eu estou utilizando essa vasilhinha aqui como fonte de medida. Porque tem pessoas, pessoal, que não tem, né, a balança, a balança, né? Então, para ficar por igual, você arruma uma vasilha, tá vendo? Aqui, pessoal, essa é a parte mais difícil de estar fazendo, certo? Mas não é impossível. Você unta o prato com óleo, deixa o prato com óleo untado, abre. Se for uma vasilha, pessoal, de plástico, é mais fácil, viu? Tipo vasilhinha de manteiga, exemplo. Aí você leva no congelador para congelar e depois você retira, certo? E vai, né, preparando, né, na vasilha separada com uma sacola plástica. Quer dizer o quê? Você pode fracionar para o tempo que for necessário. Aqui, pessoal, eu vou estar fritando um e já vou trazer para vocês pronto. Para vocês estarem vindo, animar a fazer, pessoal, para vender ou para a família de vocês mesmo. Aqui, pessoal, é um canal de casa e economia, né? É um canal de mais economia e vida. Quer dizer o quê? É, se você economiza, prospera. Pessoal, você fazendo a sua parte, né, os demais não tem que te cobrar nada, né? Querendo ou não, né? Você anda sempre fazendo a sua parte. Aqui, pessoal, eu untei com óleo, porque sem óleo agarra. Aí você vai lá e coloca ali, né, sua parte fracionada e vem com uma colher limpinha, pessoal, molhada de preferência. Pena que eu fui aprender isso aí no final. Você molha a colher no copo de água e vai preparando a carne de hambúrguer, sem encostar a mão nem nada. Não precisa de pó óleo, viu, pessoal, nessa carne de hambúrguer caseira. Pessoal, imagina uma carne de hambúrguer feita com um tempero todo especial de uma dona de casa e trabalhar pelo iFood ser uma sensação na internet. O tanto de dinheiro que não ganha. Aí, pessoal, mais uma dica para o nosso canal, né, finalizando mais um vídeo, pessoal, abençoado para a nossa lista, né, pessoal, de economia, né, doméstica. Que é como você está fazendo carne de hambúrguer caseira, pessoal, tá? Com muita economia e com muita qualidade também, viu, pessoal, que é muito gostosa essa carne de hambúrguer. Eu mesma surpreendi. Aí, pessoal, ela não ficou bonitinha não, porque ela não foi congelada. Mas se vocês quiserem estar, né, preparando ela, congelando e depois fritando, ela fica lisinha e lisinha. A próxima vez que eu fizer, pessoal, se eu lembrar, se Deus quiser, né, eu vou estar fazendo ela congelada. Aí, pessoal, mais uma dica de economia, né, compartilha com quem precisa, pessoal, que vai que alguém está aí desempregado aí, precisando, né. Tem mais uma fonte de renda, pessoal, para ser, né, compartilhada, né, do nosso canal. Mais uma fonte de bênção. Aí, pessoal, agora somente congelar, se assim vocês desejar, e depois está fritando. Pessoal, eu fiz com pão de sal, mas ficou muito, muito bom. Se vocês tiverem ketchup... Pessoal, mais uma dica para o nosso canal, como vocês estarem, né, fechando sacola de mantimento aberta. Pessoal, vocês têm a opção de isqueiro, têm a opção de cortar sacola no meio, e têm a opção de cortar um pedaço de sacola plástica que está amarrando. Aí, pessoal, não entorna nada. Pai, pessoal, Deus abençoe vocês, a casa, sua vida, em nome de Jesus, amém? Aí, pessoal, vocês têm a opção de estar congelando, certo? E têm a opção de estar fritando na hora, ou então fracionando para a semana inteira. Pode pegar até aquela sacolinha mesmo, né, de sacolão, sabe? E estar fazendo, né, como forte divisória, né, para vocês congelar a carne de hambúrguer de vocês. Ou então, plástico esse filme mesmo, né, pessoal? Pessoal, então, mais uma dica, né, compartilhar no nosso canal, como você está fazendo chapinha, sem pregador e sem fazer escova, pessoal. Somente lavando o cabelo e no dia seguinte passando chapinha. Bye, pessoal!